Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio da Liberatura, toda uma das maiores lojas de tecidos aqui na Merindo Barroso, aonde que você quer costureira, tem muita variedade, ótimos preços, atendimento bom e eu faço toda a sua coleta aqui no Braz. Se você precisar, chama no Zap. Mercadoria de primeira, eu sou o Fábio da Liberatura, trabalho com excursão e assessoria. Se você precisar do Braz, eu arrumo fornecedor, envio para fora do estado de São Paulo, mando para a sua cidade. Chama no Zap, 15997-2549-26, o Liberatura Express.